Já que a irmã Lopita Montenegro não veio, vamos começar. Finalizei o projeto do foguete que será utilizado na expedição do espaço que tantos sonhamos. Mulher não tem mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Todos nós temos o sonho e o meu maior sonho é ir ao espaço. Essa viagem é patrocinada por um banco muito, muito importante no Brasil. Uma agência bancária inaugurada há uma semana foi alvo de vandalismo nessa madrugada. Dizem por aí que nós cristãos procuramos até pelo ovo. A fortuna não existe sem você, porque você trabalha para eu me manter.